O tanque menos 75 Bota o tanque Jogaram fumaça também Sabia que era pra isso Bota o tanque por favor Bota o tanque Tem que estar dela Boa, boa, boa Fica a tanque por favor Ah, morri, morri, morri Bota o tanque, bota o tanque Tem um aqui na roupa Ah, ai, ai Ah, ai Meu Deus, cadê o tanque Olha o Hélio, olha o Hélio Pegou o tanque Nossa Limpei aqui Chega Vai Delta, vai Delta O Charlie já tá virando pra gente Pode ir, pode ir Alguém pulou aqui? Ai, 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 todo mundo tira, todo mundo tira Não para nunca não Ó, pega ele Ah Ah Peguei dois Peguei dois Peguei dois Peguei dois E aí Ah Acertei, acertei o L dele vai no ele 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 deixa eles vão continuar velho a gente tá jogando bem continua assim eu vou lembrar que eu vou lembrar que eu vou lembrar que eu vou lembrar que eu vou aqui tem deles também tem dois e tem dois e atrás em baixo eu vou nascer com tiro Seja um brilho. Seja um brilho. Tá na minha vida. Seja um brilho. Tem mais um que tá pra esquerda lá viu. Não, 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 não. Tem mais um que tá pra esquerda lá viu. Vai botar a linheta, vai botar a linheta, vai botar a linheta. Bireita também tem. Linha tá. Seja um brilho. eu tô aqui mas eu tô aqui na frente na frente na frente matei boa a alfa alfa não era o vasco que tava aí na hora cuidado cuidado nasce com nasce comigo Lilo pra pegar seu L por favor tá no L matei matei boa boa pula 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 isso nasce aqui de Delta aqui de dinheiro cara aqui cara aqui cara tá botando aí ó boa alimenta os container tá em braço tô ocupado peguei um telhado aqui vai bravo Tec, dá spawn, dá spawn Bruno, Bruno peguei outro telhado dá spawn no Tec, dá spawn no Tec não, não, volta pra Tcherny lá galera tá pegando o Tcherny tá pegando o Tcherny ali ó ganhando embaixo aí ó boa o Tcherny ó tanque aqui vinte tanque tem um jogo vinte oito tanque ó vai vir luta a gente pra Tcherny hein vinte oito tanque ó vai vir luta a gente pra Tcherny hein vinte oito tanque boa boa boa, continua, continua no tanque boa 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 velho boa 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 tá bom desabilitei o L boa 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 continua isso velho continua boa 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 Pula aqui na delta aqui quem morreu. Eu não vou cair. Pula, pula, pula. Muita gente delta já, eu to indo bravo. Joguei bolinha. Bota o Slug, bota o Slug pra jogar. Ele caí. Muita gente. Desculpa. O TAC, e o objetivo de chegar em frente. Não temos pressionamento do trânsito. Pula, 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 pula... Pula, 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 pula! Tem ligação lá embaixo. Embaixo de Charlie. Olha ele. Tem o demoro! Tem o demoro! Tem o demoro! Não. Sou baixo! Vai lá! Olha ele! Ele dava. Olha ele! Olha o cara pq dele! Ligação. 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 Ele é bolincheado. o que eu acredito que eu fiz o meu oi 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 Attorney e cabeça eu tenho que tomar traseira tem que tomar traseira velho mobilizada Muita gente brava, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Coloca a Tiago, galera. Tá bom, Tiago? Coloca a Tiago. Errei o carrinho de bomba. Ficou com 40. Ah, é. Desativado, desativado. Boa, 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 Tiago. Na fila de novo, Bruno. Aqui no meu ponto. 50 de vida. Bora, bora, bora. Valeu. Peguei. Peguei lá em cima também. Boa. Boa, ele. Valeu, ele. Segura, segura, segura. Segura, segura, segura. Segura, segura, segura. Peguei um ligação. Ei, peguei um ataque à raiz. Peguei um ataque à raiz. Peguei um. Isso, irmão. Não tem raça de mim no chale. Não tem chale, não tem chale, galera. Peguei um bombardeiro. Ai, que cacete. Ué. Muitos caras têm ligação no cantinho, velho. Hehehehehehe. Mais um. Vai aí, levei. Vai lá atrás, vai lá atrás. Tem alguém, tá ligado? Ninguém deles. Não. Não, é. Corre. É ridículo. É o rio. É o rio. Só tem três viva. Só três viva. Só três viva. Só três viva. Só três viva. Não. Não, não nasce. Não nasce. Não nasce mais, não. Não nasce mais. Só tem um vivo. Só tenho vivo. É esse aqui, ó. Vai, bravo, vai, bravo. Valeu, Thiago, valeu, valeu. Ele avançou aí, tu. Não, não nasce mais, não. Não nasce mais ninguém, não. É GG, já. Não nasce ninguém, galera. É boa, velho. Tira print, tira print, tira print, 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 print. Eu posso até não estar jogando bem, mas eu sou o Denilson do Battlefield, velho. Tira print, tira print.